Um pai e o filho dele morreram em um acidente entre uma caminhonete e um caminhão boiadeiro na BR-163 entre os municípios de Terra Nova do Norte, a 648 quilômetros de Cuiabá e Peixoto de Azevedo, a 692 quilômetros de Cuiabá, nesta quinta-feira, 2 de maio. As vítimas foram identificadas como Wagner José Limper, 22 anos, e Inko Limper, 55 anos. Três pessoas que também estavam no veículo sobreviveram ao acidente, entre elas uma criança de 4 anos e um amigo da família. O homem foi socorrido em estado grave. Já a criança teve ferimentos leves. Um vídeo registrado por um motorista que passava pelo local, mostra os dois veículos caídos na ribanceira e a caminhonete esmagada devido ao impacto da batida. Segundo a polícia civil, as vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. De acordo com a mulher de Wagner, as vítimas estavam a trabalho no momento do acidente. Aos familiares e amigos os mais sinceros sentimentos do portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira Credibilidade com a notícia.